Olha aí a dona Antônia, ela é uma das beneficiadas com a ação social da Lion Mine, a mineradora que está instalada em Piripiri. Foram 300 cestas doadas. A empresa tem buscado fazer a diferença na região. Instalada aqui no município de Piripiri, mais precisamente no assentamento Residência, a empresa Lion Mine, que extrai minério de ferro aqui na região, já investiu cerca de 40 milhões de reais e são vários os impactos positivos, como a geração de 65 empregos diretos. E 20 de forma indireta. Esse é o momento do almoço, também preparado por moradores da região. Atualmente, a Lion vende tanto para o mercado nacional, como também exporta para os Estados Unidos, com previsão para a China. E além da geração de empregos, a mineradora também traz outros benefícios para a comunidade, como a escavação de dois poços com água mineral, a construção de uma estrada nova e ainda esta distribuição de 300 cestas básicas, distribuídas não somente aqui na comunidade Residência, mas também em povoados vizinhos. Neste momento aqui, a comunidade sul-soarana, Natália Vieira, faz parte da empresa. Essa ação que nós fazemos anualmente, que é seguir com a nossa missão. A empresa tem a missão de impactar e trabalhar a responsabilidade social, através das ações, de eventos, de cuidado, de promoção da parceria entre saúde e educação. E a gente busca parcerias, através de outras empresas e também a parceria com a prefeitura. 300 cestas nas comunidades vizinhas, adjacentes, todas as comunidades que a Laiu impactam. Principalmente na comunidade onde a gente está localizado, que é na nossa comércia residencial. É equilibrista também, eu estou com medo dessa que cair. Qual o nome da senhora? Antônia. Cai não, jeito em um, né? Nada cai não. Vou levar para casa de qualquer jeito. A senhora treinou com lata d'água, com trouxa de roupa. Mas, rapaz, graças a Deus, eu ia para o corrente lavar a roupa, com trouxe de roupa na cabeça. Para levar isso aqui é fácil demais, né? Ah, bom, mas, rapaz, é fácil demais. Eu acho que ia dar para dançar até um forrozinho com o seguramento. Pode dar sim. Tá bom, a empresa mineradora, ela está correndo muito o desenvolvimento que precisa fazer. E eu fico muito agradecido de estar beneficiando a gente com a senhora. Bem-vindo para nós. O cabelinho dela aqui, branquinho aqui, viu? Diretamente aqui da Sussuarã. A gente observa que tem uma grande diferença do que a gente ouvia antes, né? Pelo fato de nós não conhecer o processo de mineração, né? E não conhecer também o processo de atendimento a partir da organização da empresa. Uma série importante que a gente tem. E a Laia está aqui, exatamente, dando essa oportunidade de a gente degustar algum produto aqui também oferecido por eles, né? Isso para nós é importante. Hoje, um grande número de pessoas aqui que são jovens naquela época, ainda não viviam, mas agora estão vivendo e vivecendo com nós esse momento tão importante.